Estamos de volta, é isso aí, chegamos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mais uma aula, é isso aí, para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turmas de nono ano. Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui desse lado? Tudo bem conosco? Esse é o professor Iago Ramos, é esse que está falando aqui é o professor Iago Ramos, vem da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, o meu cabelo é preto, nesse momento eu visto uma camisa cinza, bem mais próximo do branco, por cima também um jaleco branco e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da própria Secretaria de Educação e também da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, beleza? O que é que nós temos para essa aula? Ainda um tema que a gente já vem estudando aí ao longo de algumas aulas, tá? Mas é porque esse tema ele é um pouquinho grande mesmo, ele é um pouquinho extenso, por isso que a gente já vem estudando ele aí ao longo de algumas aulas. e de que tema é que eu estou falando, qual é esse tema que eu e você aí do outro lado estamos estudando juntos, olha só na próxima tela, é o cálculo de área, né? É isso que a gente já vem estudando aí ao longo de algumas aulas e o que é que a gente já estudou sobre essas coisas? A gente já estudou aí o cálculo de área de alguns polígonos, de algumas figuras geométricas planas, tá bom? Uma eu quero lembrar com você aqui, porque foi o cálculo de área de um polígono que a gente viu em uma aula antes dessa daqui. Então para a gente lembrar, vamos fazer um exercíciozinho aqui de memória e o exercício vai ser o seguinte, tá bom? Vai ter uma pergunta, essa pergunta é sobre um tema que a gente estudou na aula anterior, tá bom? Só que para você responder a pergunta, você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha, da caneta, para poder rascunhar, porque tem cálculo, certo? Beleza? Então vem comigo aqui, vem conosco, a pergunta é a seguinte, Qual das expressões a seguir calcula a área de um losango? No item A tem assim, A igual a B vezes H, B aí é base ou comprimento, H é altura. É dessa forma que calcula a área de um losango? Ou é o que está na letra B, A igual a D maiúsculo, vezes D minúsculo, depois divide por 2? O que é o D maiúsculo? Diagonal maior. O que é o D minúsculo? Diagonal menor. É assim que calcula a área de um losango? Ou é o que está na letra C, A igual a B maiúsculo, vezes H dividido por 3? O B maiúsculo pode ser base ou comprimento, o H tem sentido de altura, depois que multiplicar esses dois, divide por 3. Então, dessas três formas, qual é aquela que é a forma de calcular a área de um losango? Eu vou te dar um tempinho, 30 segundos só. Acabou-se o tempo, um pouco de suspense não faz mal. Será que você juntou? Será que você errou? E aí, vamos lá, próxima tela. Letra B, A é igual a D maiúsculo, vezes D minúsculo, depois divide por 2. Essa é a forma que calcula a área de um losango. Diagonal maior, vezes diagonal menor, as medidas delas multiplicadas, depois é só dividir por 2. O resultado é a área do losango. Ok? Então, nota 10 para você que acertou. Bom, é isso aí, ou seja, o que a gente acabou de falar de um assunto, né? Que foi da aula anterior e, claro, que foi o cálculo de área para esses quadriláteros chamados losangos, que são quadriláteros que têm os quatro lados com a mesma medida e um exemplo bem claro de um losango é o quadrado. Tá bom? Bom, mas até aqui, o que é que ficou entendido nessa aula? Aliás, o quanto ficou entendido para você até esse momento? Vamos usar aquela nossa escalazinha, né? De 1 a 4. Número 1 em vermelho, se você entendeu pouca coisa até aqui. Número 2 em laranja. Se você entendeu metade das coisas até aqui. Número 3 em amarelo. Se você entendeu a maioria das coisas que a gente viu até aqui. Ou número 4 em verde. Se você aprendeu, se você entendeu bastante coisas do que a gente viu até aqui, né? Então, 30 segundos aí para você pensar. Prontinho. Vamos lá. Eu tenho certeza que você escolheu o número 3 ou o número 4, né? Mas, caso você tenha pensado no número 1 e no número 2, calma, fica tranquilo, fica tranquila, né? Tem mais coisas para a gente entender nessa aula. Bom, olha só. É hora da investigação. Em todas as aulas que a gente falou de cálculo de área de alguma figura, eu sempre tentei trazer uma ideia para a gente investigar o porquê que a forma de calcular a área daquela figura geométrica é daquele jeito. Então, nessa aula, a gente vai continuar com essa mesma ideia. De fazer uma tarefa investigativa. Tentar descobrir uma maneira de calcular a área de uma figura que vai aparecer aqui e por que ela é calculada desse jeito, tá bom? Então, o cálculo de área que a gente vai investigar aqui é o cálculo de área de outro quadrilátero. Por quê? Porque aqui a gente calculou, a gente aprendeu a calcular áreas dos quadriláteros. Tângulos, paralelogamos e losangos. Então, qual é esse outro quadrilátero aqui, ó? Como é o nome desse? 30 segundos. Como é o nome desse quadrilátero? Qual é o nome desse quadrilátero aí? Quatro lados. Quadrilátero, quatro lados. A gente olha na figura ali, ó, e vê quatro lados. Mas como é o nome? Começa com a letrinha T. Letrinha T de tatu. Ajudou? Conseguiu descobrir qual é? O nome desse quadrilátero é o trapézio, tá bom? Esse é o trapézio. Na verdade, esse é um tipo de trapézio. Existem outros tipos de trapézio. Mas por que é trapézio? Para um quadrilátero ser trapézio, ele tem que ter um par de lados paralelos. O que é isso? Lados paralelos são aqueles que não vão se tocar, não vão cruzar um com o outro. Então, naquela figura, aqueles lados em vermelho, o lado de baixo e o lado de cima, ó, eles não se cruzam, eles não se tocam. Um não intercepta o outro. Então, esse lado de cima com esse lado de baixo forma um par e esse par de lados é paralelos. Se isso acontece em um quadrilátero, pode ter certeza de olhos fechados que esse quadrilátero, ele é um trapézio. Tá bom? Tranquilo? Até aqui. Beleza? Show de bola. Bacana. Olha só, outra pergunta, um minuto para você pensar agora. Essa daqui é um pouco mais, dá um pouquinho mais de trabalho para pensar. Mas eu quero que você pense. Bota o fé no seu potencial. Como determinar a área de um trapézio? E é essa pergunta que vai nos levar à nossa investigação. Tchau. 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 Bom, aí você pode ter pensado assim, professor, mas eu não consegui... Perceber como é que eu vou achar a área desse trapézio. Sempre o que a gente quiser é calcular, encontrar a área de uma figura que a gente não sabe como encontrar. Uma ideia é a gente fazer uma decomposição nessa figura. O que é decompor uma figura? É dividir essa figura em outras figuras que a gente saiba calcular a área delas. Aí a gente calcula a área dessas figuras, dessas novas figuras, junta todas elas, porque se juntar todas elas, volta a ser aquela figura que eu não sabia calcular a área. Então, eu junto todas essas áreas das figuras que foram decompostas e volta a ser a área da que eu não conheço. Como assim? Eu sei. Calma. Vai ficar claro quando eu mostrar a figura. Então, vem aqui comigo. Eu te trago uma ideia para a gente encontrar uma forma de calcular a área de um trapézio. Certo? A ideia, eu vou te dar 30 segundos. A ideia é dividir o trapézio em dois triângulos. Tenta desenhar um trapézio e tenta dividir esse trapézio em dois triângulos. Prontinho. Tentou aí desenhar um trapézio, dividir em dois triângulos. Como é que fica isso, professor? Fica assim, olha. Olha como é que fica a construção. Fica uma coisa bacana. Olha lá. Prontinho. Está ali. Trapézio. E aí eu corto esse trapézio na diagonal dele. Eu pego uma diagonal, pode ser essa ou pode ser a outra, tanto faz. Eu peguei essa daqui, aliás, do sentido que você possa estar olhando. Aí pode ser diferente. Mas eu peguei uma das diagonais e cortei o trapézio ali. Virou dois triângulos. Um eu chamei de T1, triângulo 1, que seria esse maior. O outro eu chamei de T2, que seria aqui esse triângulo menor. Então está aí. Ou seja, o que é que eu posso pensar agora? Se eu conseguir calcular a área do triângulo 1, conseguir calcular a área do triângulo 2 e juntar essas duas áreas, vai ser a área do trapézio. Por quê? Porque se eu separo esses triângulos e junto esses triângulos de novo, volta a ser o trapézio. E separados ficam assim, olha só, olha lá, dois triângulos. Está ali recortado bonitinho. O triângulo maior, triângulo T1, que eu estou chamando de T1, triângulo 1. E o triângulo menor, que eu estou chamando de triângulo 2, o T2. Está bom? Então a gente vai por aí. O lance agora é como calcular a área desses dois triângulos. Bom, pensando em recortar o trapézio em dois triângulos, para eu descobrir a área de qualquer trapézio, pensando nesses dois triângulos, eu consigo chegar em uma expressão, e essa expressão vai me servir para calcular a área de qualquer trapézio. Beleza? E a gente vai pensar assim, olha. A área de um trapézio, como eu já falei, é somar as áreas dos triângulos que formam esse trapézio. Se eu somo a área dos triângulos que formam o trapézio, eu tenho a área do trapézio. Então eu vou fazer a diagonal naquele trapézio ali, para dividir ele nos dois triângulos. O triângulo T1 e o triângulo T2. Olha só. Está aqui. Eu vejo ali agora os dois triângulos. O maiorzão eu estou chamando de T1 e o menorzinho eu estou chamando de T2. Veja que onde eu vou fazer o cálculo ali parece AT1, que significa área do triângulo 1. AT2, área do triângulo 2. E o AT maiúsculo é a área total, que é a área do trapézio. Veja só. A área do triângulo 1 é B maiúsculo vezes H dividido por 2. Por quê? Porque o cálculo da área do triângulo é feito da seguinte forma. Comprimento ou base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, no triângulo 1, que é o maior, a base é o B maiúsculo, vezes a altura, que é o H, é a mesma altura do trapézio, dividido por 2. Da mesma forma, no pequeno, que é o T2, a base, que é o B minúsculo, vezes a altura desse triângulo, que vai ser a mesma altura do trapézio. Então, B minúsculo vezes H, dividido por 2. Isso é a forma de calcular a área do triângulo. Base vezes a altura, dividido por 2. Então, a área do trapézio está sendo a soma dessas duas áreas, que é a área dos dois triângulos que eu tenho ali. Só que eu estou somando duas frações. B maiúsculo vezes H por 2 é uma fração, mais B minúsculo vezes H por 2 é outra fração. Só que nessas frações, nessa soma de frações, a parte de baixo é igual. Se a parte de baixo é igual, eu posso fazer o seguinte, eu posso montar uma única fração com apenas um daqueles dois aparecendo ali embaixo. Apenas um número 2 aparecendo embaixo. Então, eu escrevo a soma do que está lá em cima, que é o B maiúsculo vezes H, mais o B minúsculo vezes H, tudo em uma fração só, com a parte de baixo sendo 2. A parte de baixo a gente chama de denominador. E aí tem um detalhe interessante. Eu estou somando duas coisas, onde eu tenho algo multiplicado por alguma coisa, e na outra parcela, algo multiplicado pela mesma coisa. B maiúsculo vezes H, mais B minúsculo vezes H. Está aparecendo H duas vezes aí, eu posso usar na multiplicação um H só. Aí fica H vezes o que sobrou. O que sobrou vai ser o B maiúsculo, mais o B minúsculo. Então, eu cheguei aí em um resultado, em uma expressão, em uma fórmula, que me faz calcular a área de qualquer trapézio. Só arrumando ali, colocando aquele vezes H para o final, porque geralmente você vai encontrar assim, se você for pesquisar isso em livros ou até mesmo na internet. Bom, então, AT, que é a área do trapézio, é só fazer o B maior, que é a base maior, essa parte de baixo do trapézio, mais o B minúsculo, o B pequeno, que é a base menor lá em cima. Depois de fazer essa soma, multiplica pelo H, que é a altura. Depois de multiplicar pelo H, que é a altura, divide por dois. Está bom? Com essa formulazinha, com essa expressão, a gente descobre a área de qualquer trapézio. Basta ter a base maior do trapézio, a base menor e a altura. Tranquilo? Sigamos. Por que que isso aí, por que que essa fórmula faz sentido? Para a gente chegar nessa fórmula, nessa expressão, a gente pensou em dividir o trapézio em dois triângulos. Então, dividindo em dois triângulos, somando as áreas dos triângulos da área do trapézio, faz sentido? Faz todo sentido. Eu vou te mostrar com números. Então, está aqui um trapézio. Veja que nesse trapézio, a base maior é 9 cm, a base menor é 4 cm, e a altura está sendo 5. Então, eu vou pensar de novo em dividir o trapézio em dois triângulos. É o primeiro passo que tem ali. Escolhendo uma das diagonais do trapézio, divida-o em dois triângulos. Então, a gente vai fazer isso. Depois, calcule as áreas dos triângulos, multiplicando a medida da base pela medida da altura, e depois dividindo por dois. Isso é a forma de calcular a área dos triângulos. E o passo 3, somar as áreas dos triângulos. Então, a gente vai fazer isso com aqueles valores, e a gente vai ver o resultado da área desse trapézio aí. Certo? Então, vem aqui rascunhar comigo. Vamos ali fazendo o cálculo na tela. Coloquei a diagonal ali, do trapézio, uma das diagonais. Tenho ali os dois triângulos. Eu vou chamar de triângulo 1 e triângulo 2, como eu já venho fazendo. Tá bom? Tá bom? Beleza. Tô grifando ali, ó. O primeiro passo, escolhendo uma das diagonais. Já escolhi. Dividi em dois triângulos. Já fiz ali. Tá bonitinho. Tá pronto. Certo? Agora, calcular as áreas dos triângulos. O triângulo maior, que eu enxergo no trapézio, eu vou chamar de T1. O menor, eu vou chamar de T2. Agora, vamos calcular a área de cada um deles, tá? De que forma? Multiplicando a base pela altura, depois dividindo por dois. Ok? É assim que calcula a área de triângulo. Prontinho. Ótimo. Já tá grifado ali as informações, pra eu não esquecer. Bom, no triângulo maior, a base é nove. Tá bom? Nove centímetros. E a gente já vai escrever ali, ó. No AT1, que vai ser a área do triângulo 1. Certo? Certo? Ó lá, nove vezes. Agora, a altura desse triângulo 1. A altura desse triângulo 1 é a altura do trapézio. É a altura de cinco centímetros. Se eu pego essa altura de cinco centímetros e jogo pra dentro do triângulo, eu vejo que é a mesma altura do triângulo. Tá bom? Olha só ali eu fazendo, ó. O mesmo tamanho. O que tá dentro do triângulo e o que tá aqui fora. Mesma coisa. Então, a altura é cinco. Então, a base é nove. Vezes a altura, cinco. Depois, divide por dois. E aí, você já pode ir fazendo essa continha. Tá bom? Nove vezes cinco. Depois, o resultado divida por dois. Bom, nove vezes cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco dividido por dois. Vamos escrever isso aqui na tela já já. Olha só. Quarenta e cinco dividido por dois. Eu tô usando na forma de fração, tá bom? Quarenta e cinco por dois. E aí, quando a gente divide, isso vai dar exatamente vinte e dois vírgula cinco centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo um. A área do triângulo dois, eu vou seguir com o mesmo raciocínio. A base do triângulo dois, vezes a altura do triângulo dois, dividido por dois. Tá bom? Quem é a base do triângulo dois? É aqueles quatro centímetros que tem ali, ó. E a altura? A altura é a mesma do trapézio, né? Se a gente pega esse triângulo dois e vira pra base dele ficar no chão, aquela altura, né, da base até a ponta de cima do triângulo, continua sendo os cinco centímetros, que é a altura do trapézio. Olha só. Então, riscando ali na figura pra que você perceba. Certo? Então, vai ser quatro vezes cinco, dividido por dois. Tá? Aí você já vai fazendo as continhas. Quatro vezes cinco, dividido por dois. Quatro vezes cinco, vinte, dividido por dois, é igual a dez centímetros quadrados. Então, eu já tenho a área dos dois triângulos. O que é que eu vou fazer? Eu já sei que a área do trapézio é juntar, é somar as duas áreas dos triângulos. A do trapézio, A T maiúsculo, é a área do triângulo um, que é vinte e dois vírgula cinco centímetros quadrados, mais a área do triângulo dois, que é dez centímetros quadrados, e isso dá trinta e dois vírgula cinco centímetros quadrados. Beleza. Agora, lembra da formulazinha que a gente encontrou? Eu vou calcular a área, essa mesma área do trapézio, usando a formulazinha. E você vai ver que vai dar os mesmos trinta e dois vírgula cinco centímetros. Por isso que faz sentido encontrar a área do trapézio, dividindo ele em dois triângulos. Então, vamos aqui, usar a formulazinha. Vamos pela expressão. A expressão é B maiúsculo mais B minúsculo, vezes H dividido por dois. B maiúsculo é a base maior, é o B maiúsculo, tá bom? B minúsculo é a base menor, que no caso vai ser os quatro centímetros. E a altura, o H vai ser os cinco centímetros. Pronto. Eu pego esses números agora e jogo dentro da expressão, cada um dentro do seu significado. Troco o B maiúsculo por nove, troco o B minúsculo por quatro, troca o H por cinco. Então, vai ficar nove mais quatro vezes cinco, dividido por dois. Para fazer essas continhas, a gente faz primeiro nove mais quatro, isso dá treze. Então, vai ficar treze vezes cinco. Olha só, vou escrever ali na tela. e aí você já vai calculando treze vezes cinco. Depois que você achar o resultado dessa multiplicação, divide por dois. Tá bom? Bom, então, treze vezes cinco, a área do trapézio vai ser treze vezes cinco, que dá sessenta e cinco, dividido por dois. E aí agora, quando a gente dividir sessenta e cinco por dois, a gente vai achar que a área vai ser os mesmos trinta e dois vírgula cinco que a gente já tinha encontrado antes. Tá bom? Então, faz todo sentido pensar na área do trapézio como sendo a área, como sendo a soma das áreas dos dois triângulos que formam esse trapézio. Mas você precisa estar fazendo isso? Não. Tá bom? O ideal mesmo é a gente usar essa expressão, usar essa formulazinha, tá bom? A coisa do dividir em dois triângulos era só para que você conseguisse investigar e entender de onde nasce essa expressão que é a expressão do cálculo da área de trapézio. Beleza? Hora de você avaliar o que você aprendeu nessa aula e você faz isso escrevendo um pequeno comentário no seu caderno contando para você mesmo o que é que você aprendeu dessa aula. Quando você fizer isso depois de fazer você dá uma lida, tá bom? E aí você vai estar se avaliando, vai perceber onde é que teve mais dúvida, menos dúvida, onde foi mais fácil, onde foi mais difícil, tá bom? Beleza? Bacana? Então faz isso daí. Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim, nós aqui curtimos bastante, tá bom? Estamos ansiosos para a próxima, essa daqui a gente vai se despedir, deixando sempre o nosso recado, matemática não é problema, matemática na verdade é solução, não esquece disso, tá bom? Até a próxima, valeu, bye, bye.